A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, 22 de outubro, na Sala Coronel Valença, o plenário do Parlamento Municipal. Na ordem do dia, os parlamentares votam apenas um projeto de lei que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Santa Maria e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do município de Santa Maria. Esse projeto é de autoria dos vereadores João Ricardo Vargas e Francisco Réresson. Você pode assistir ao vivo a sessão através do canal aberto 18.2 e também através do canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais informações sobre o projeto de lei 9.111 ou demais legislações e matérias do Parlamento Municipal, você pode obter através do site da Câmara que está aí na sua tela.